Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha que Faça Tutoriais. Hoje eu vim agradecer. Muito obrigado pelos 16 mil inscritos. Então, você que se inscreveu no canal, muito obrigado. Agradecer a Deus também, em primeiro lugar, por eu estar conseguindo atingir essas metas. E vamos lá, gente. Estou postando vídeo quase todos os dias. Quase todo dia tem novidade aí, tem dica legal, tem informação. E eu espero continuar assim. Então, fique ligado no canal, você que já é inscrito. E você que tem amigos aí, que gosta de tecnologia e de informação também, pede para ele se inscrever no canal. Ajude o canal a crescer. Isso vai me incentivar e vou querer postar vídeos cada vez melhores. Espero que vocês gostem desses vídeos, que são às vezes simples, porém é útil. São informações que eu ensino a pessoa que às vezes não sabe nada e a pessoa até que saiba alguma coisa. Às vezes entra no meu vídeo e aprende um pouco mais. Nos comentários eu também costumo aprender muito. Tem muito comentário legal, crítica construtiva aí, que eu consigo entender, assimilar. Às vezes perguntas, dúvidas, eu pesquiso se eu não sei. E eu faço de tudo para responder vocês também. Então, eu tenho que agradecer, muito obrigado, 16 mil inscritos. É, para mim é uma honra muito grande. E espero continuar assim, crescendo a cada dia. E quem sabe aí 17 mil, 18 mil e aí, assim por diante. Muito obrigado mesmo, pessoal. Se inscreva. Se você chegou nesse vídeo agora, se você está chegando nessa marca, também tem 16 mil, entrou aí para ver o agradecimento. Às vezes a gente busca na internet um método de agradecer, mas no agradecimento, seja você mesmo, agradeça da tua forma, não copie de ninguém, não. E se você chegou nesse vídeo apenas para conhecer o canal, conheça o canal e os vídeos que tem aí. Se inscreva também. E muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo pelos 16 mil inscritos. Só tenho a agradecer a vocês. Então, valeu. E muito obrigado, pessoal.